Sim, é para vocês se conhecerem, é para vocês serem interessados, para vocês terem mais ou menos como é que eles vivem, para saber conhecer a vivência, para saberem também um pouquinho de vocês, das oficinas. Agora, numa primeira parte, vamos ter a apresentação, cada um vai se apresentar, é daí onde vai surgir as perguntas, é dúvida, não tenham vergonha, somos todos iguais, perante Deus, perante Deus, ninguém aqui é mais do que outro, ninguém aqui é superior do que outro, somos mesmo todos iguais, não importa a nossa roupa, não importa o nosso cabelo, a cor de pele, somos todos iguais. Podem começar, quem que vai começar a apresentação? Começa lá. Entra no meio. Não precisa. Eu sou a Jona Valentina, participo nas aulas de oficina de hoje. Você tem que ver assim. Eu sou de Carlos e Helena Florinda, vivo em Bairro da Luz, na rua João Vicente, dou a amor, a paz que não não muda. E para a mulher não ter o meu ficar, tem que me sentir bem. Eu sou a Daniela Moraes. Eu sou a Silvana Miguel. 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 O colega também te apresenta? Ele disse que o nome dele é Henrique. Henrique, quem é? Não, eu acho que o nome é Henrique. Jéssica. E você? Sou jovem. Jovem? Jovem é quem? É de 10 anos. Tem quantos anos? Eu. E você tem quantos anos? 11. Você? Eu? Ah. O teu nome? Você? Oi. Não, eu sou você? Ele. Côrinha. Você tem quantos anos? Côrinha? Côrinha. Côrinha. Dia? Você vai acolher? Você tem quantos anos? Côrinha. Não, eu sou eu. Côrinha? E você quer seu nome? Côrinha? Côrinha. Como eu sou eu? E a escola. Você vai ser minha amiga, né? Você? Minha amiga. Fale também. Tamara. Tamara. Tamara, três quantos anos? 5. E você, mamãe? Minha esperança fria. Esperança fria, três quantos anos. Três quantos anos? Três. 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 Eu já vi aqui no bairro da Luz. E estou a seguir o curso de jornalismo em Launda. Eu sou Maria Marques, estou a participar no bairro da Luz. Vivo na segunda rua e partico nas oficinas de jornalismo na Humunga. Boa tarde, chamo-me Adelaide Valencia Bairro Vindo. Sou uma das participantes do bairro da Lua e da oficina de jornalismo. Luísa Chikuri é o meu nome e sou uma das novas participantes do bairro da Lua. Estou a participar nas oficinas de jornalismo na Humunga. Chamo-me Diana do Santos. Vivo no bairro da Lua e estou a participar nas oficinas de jornalismo na Humunga. Ora viva, chamo-me António Tenente, tenho 15 anos de idade e estou a participar nas oficinas de jornalismo no bairro da Lua e na Humunga. Obrigado. Para estar estando a repagar, nós estamos aqui na Parada do Mangal, nós da oficina de jornalismo na Humunga. E queremos saber como é que são as vidas dos nossos queridos que moram aqui no Mangal. Queremos saber como é que é a vida aqui no Mangal. Queremos saber quais são as dificuldades que mais a frente estão aqui na Parada do Mangal. Muito bom, por favor, hein? Certo. Fala aqui. Pelo menos café, daqui de fora. Vamos, vamos. Pelo menos café. No cheiro. Fala aqui, está na parte. Vamos. Pelo menos café, faremos. Pelo menos café. Certo. Certo. Nesse dia, segunda-feira, segunda-feira. Você vai fazer até vocês. No próximo ano. Agora não estamos aqui. No próximo ano vamos viajar. Nenhum de vocês não estudam? Não. Não. Você sabe onde é que tem a minha vida então? Você sabe 11 compromissos das crianças? Ou pelo menos um. Pessoa número 6 é Justiça Juvenil. Primeiro a esperança disso é que existe um nice man. É o quê? É o que? É o que é a conhecimento do estado. A comida que vocês comem, onde tiram? Comida... Não me falam. Vocês não fazem o quê? Não me falam. Vocês vão pescar. Ah! Põe, peixe, vende, compra comida. E a água não sai do mangalha. Não. Sai do peixe. Tem um sítio que não tem água para se lavar. Aqui tem um buraco. Não sei. E o quê? Quando estão doentes tem um hospital próximo? Sim. Que é lá na rua da aula. Convivem um com o outro. E tem aquela amizade com todos. Todos são amigos? Sim. Vocês tomam amanhã onde? Sim. Tomam amanhã onde? Tomam amanhã onde? Tomam amanhã onde? Será que aqui fica cheio d'água? Não. Aqui não fica cheio d'água. Tomam amanhã onde? Amigo antes. Também. Fique aqui neleg Gogia type emoliado. Ah! Aqui tentando. Estamos aqui em casa da nota 3A. Onde? Deacción. E aí, tu. Ela vez antes de ter poliu aqui, um com a mãe. Fui deixamos. Noir porque... Minha mãe foi vender peixe. E quando a tua mãe não está, você que cuida de todos os irmãos? Sim. Agora queremos o presidente da Utonga. A mão é na cabeça, a outra é na cintura. Ela me mexe e me mexe. Tonga, abaixa, abaixa. Tonga, que me vim na miroga. Agora queremos ver da Utonga. A mão é na cabeça, a outra é na cintura. Ela me mexe e me mexe. Tonga, abaixa, abaixa. Tonga, abaixa, abaixa. Agora queremos ver da Utonga. A mão é na cabeça, a outra é na cintura. Ela me mexe e me mexe. Tonga, abaixa, abaixa. 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 Tonga, 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 abaixa. Agora ele tá guara, 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 guara. Tô em rabo, quando vamos fazer, você tá rabo e não faz. Só do jeito que ela tá danada, só do jeito que ela tá danada. Posição, 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 posição. Não, eu não sou do lado, sou do lado, sou do lado. Bacarada. Se detê, se detê. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Se, agora ele, agora ele. Enfim. Entra! Olha aqui, essa aqui ela, entra. 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 Aí está aqui. Tem um cheio. Tem um cheio. PusPor, não sei o que você tá danado. PusPor, não sei o que você tá danado. PusPor, não sei o que você tá danado. Que você tá danado. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí